Estou aqui no campus da Unemate para poder protocolar um ofício do gabinete do prefeito João Batista Vaz da Silva, o Cebola, aonde o prefeito Cebola pede a implantação do curso temporão de direito no campus da Unemate, aqui em nosso município. Isso é uma parceria da Prefeitura de Nova Xavantina, na Câmara de Vereadores, com a Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate. Nós fizemos uma gestão junto ao governador do Estado que sinalizou a possibilidade de nós trazermos para Nova Xavantina um chamado curso de direito temporão. O que seria isso? Só uma turma durante cinco anos e que a Prefeitura deveria disponibilizar determinado recurso para a manutenção desse curso de direito aqui em Nova Xavantina. Fizemos toda a ação, a Câmara já aprovou e nós estamos encaminhando esse expediente à Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, para que ela possa processar no seu âmbito o trâmite legal no sentido da aprovação desse curso de direito para Nova Xavantina. Então, acabo de receber das mãos do vice-prefeito Newell, tomo aqui um ofício do nosso prefeito João Cebola, onde ele solicita a abertura de uma turma em regime especial de direito. Então, a princípio, a Prefeitura quer duas turmas de 50 alunos, período diurno, matutinho e depois um período noturno. E a gente está com essa proposta aqui do projeto de lei já aprovado, que permite ao Executivo firmar convênio junto à FAESP, para que se possa, ao longo de cinco anos, investir em torno de um milhão e meio de reais nessa proposta. A gente vai submeter aos nossos colegiados internamente aqui no campus para aprovação e, uma vez aprovado, aos Conselhos Superiores da Universidade, para que a gente viabilize esse curso. A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina. A administração eu amo, eu cuido.